Olá! Sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na rua Aperoba do Campo. Eu sou o Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar essa casa pra você. Essa daqui é a sala vista pra piscina, com churrasqueira, totalmente livre. Legal que tem essa janelão aqui. Ficou bem bonito, com a vista toda verdinha. Bem legal. Aí você tem aqui embaixo o lavabo. É uma casa que você tem na parte terra dela, que é essa onde nós estamos agora, três quartos, sendo duas suítes. E o legal é que as duas suítes têm closet. Então essa daqui é a primeira, o ventilador de teto. Aqui fica o closet e aqui fica o banheiro. Pia em árvore, armário, óxido e index, chuveiro, uma ducha com aquecimento elétrico. Desse lado você tem o quarto normal. Todos esses dois quartos aqui, a vista é pra fundos. Onde você tem uma área de serviço aqui da casa. Ventilador de teto, essa daqui é a suíte de baixo também. Olha só, boxe e index, chuveiro também elétrico. E você tem aqui a parte do closet. E na parte terra ainda, a cozinha, que tem um U, aqui de pi, que é bem legal. Tem o top top, a gás, armário planejado. Aí como eu falei com vocês, aqui na parte de trás você tem um quarto. Ali, ó, a parte de serviço. Na parte de cima tem uma suíte máster, legal, grande. Vou mostrar aqui pra você agora. Subindo aqui. Você tem a parte aqui da suíte. Olha só. Gigante, né? Suíte com tamanho maravilhoso. Você tem até aqui uma varandinha também da suíte, só que tá fechada. Via em mármore, sanitário, boxe e index, chuveiro elétrico. E olha que banheira, gente. Dá pra duas pessoas ficarem ali fazendo hidromassagem, trocando uma ideia e dando uma relaxada depois de um dia de trabalho. Aqui você tem um closet também. Em comparação com o de baixo, é quase um dobro do tamanho. Bem legal. A planta da casa é muito boa. Bem espaçosa. Vou mostrar pra vocês agora, lá embaixo, a parte do espaço gourmet. Vamos descer. Tem garagem também. Fechada, coberta pra dois carros. Essa daqui é a varanda. Da frente. E vamos lá embaixo. Vou dar um pausa aqui pra gente descer essa escada. Voltando. Aqui é a escada. Essa aqui é a parte de baixo. Da casa. Aí você tem mais um banheiro aqui embaixo. Com chuveiro e tudo. Aqui mais um cômodo também. Pra fazer uma sala de jogos aqui. Bem legal. Nossa, a casa é muito grande. Descer aqui, ó. Tudo em pedrinha São Tomé. Essa pedrinha é boa, que ela não esquenta. É uma maravilha. Não escorrega. Olha que bacana a piscina. A piscina você tem ali, ó. Também. Um ufuru. Bem legal, né? Queda d'água. A parte de gourmet é bem completa. Você tem aqui, ó. Forno a lenha. Churrasqueira a lenha. Fogão quer dizer a lenha. Churrasqueira e forno. Aqui pra você poder fazer pizza. E outras gostosuras. É isso aí. Eu vou encerrando por aqui. Se você curtiu, tá procurando imóvel nesse padrão. Clica aqui embaixo. Agenda uma sessão de fotos. Agenda uma visita com um dos nossos corretores. Quinto andar. Tchau, tchau.